Olá boa noite pessoal sejam todos muito bem vindos ao meu canal estou aqui pessoal para mais um videozinho e para mostrar para vocês pessoal olha só pessoal meu cabelo está sempre levantado aqui aqui tem muito vento pessoal meu cabelo já é rebelde já ainda bem que aqui não tá contando é o meu cabelo pessoal é as plantas eu vim aqui pessoal para compartilhar com vocês esse meu achado de hoje pessoal olha só que maravilha gente eu amo Jade pessoal eu tenho coleçãozinha de Jade mas as minhas são minúsculas que nem se diz olha só pessoal essa raiz dessa Jade aqui ó que eu achei pessoal cortaram ela tadinha e tá aqui os galhos ó era o meu sonho ter uma Jade desse tamanho pessoal com o tronco grosso assim tirei ali a raiz para poder mostrar o resto para vocês pessoal eu tô assim ó apaixonada só que eu não sei o que que eu faço se eu planta inteira assim seu sabe olha aqui pessoal olha o galinha que quebrou dela olha aqui só olha que amor pessoal ó ó quem gosta de Jade que a Jade pertence para a família das suculentas né eu tenho a coleçãozinha de pequenininha assim que eu vou fazendo das próprias folhinhas olha eu vou juntar todas vou mostrar para vocês né daí hoje eu fui lá no tá no entulho lá com meu filho onde eles descartam né lixo de madeira de jardim e achei olha aqui pessoal olha 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 o tamanho olha a minha mão e olha o tamanho dela e olha só quer ver ela foi botando para cá para mim poder mostrar todas para vocês pessoal aqui é os galhinhos menores ó mas também umas arbrezinhas muito bonitinhas que quebraram e olha isso pessoal outro galho aqui outra árvore ó outra arvorezinha tudo do mesmo pé ali né que foi cortado com facão e eu vou tentar salvar elas todas porque a Jade eu tenho sorte pelo menos com Jade sabe tudo que é galinho que eu pego que ela também é desidratada meio ajudada mas eu vou fazer o possível para salvar todas porque eu amo 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 demais da conta Jade olha aqui esse aqui pessoal ó é um médio daí ó e eu tô pegando pessoal e largando ali porque é muito grande eu não vou conseguir ficar com todos aqui né e mostrar para vocês que eu tô fumando sozinho já não tenho experiência olha aqui pessoal olha só gente olha a grossura olha a árvore que é olha o tamanho da árvore pessoal que é ó a grossura olha a minha mão não consigo fechar e olha só que coisa mais linda gente olha só eu creio que eu vou conseguir salvar elas só que eu não sei se eu planto ela assim ó toda eu vou fazer um teste vou plantar essa inteira assim se eu ver que daí ela não não reage eu tiro e corto os galinhas e planto separado olha só que coisa mais linda gente esse aqui pessoal quebrou agora ali no transplantar ó tadinho ó também uma árvorezinha muito bonitinha olha só que paixão né olha quantas árvorezinha daqui se quiser fazer dá muitas muitas pessoal eu tenho paixão por já não quero saber a felicidade que eu dei agradecer deus a hora que eu tive a oportunidade de estar lá nesse momento pessoal pessoal para quem não me conhece meu nome é sandra eu tenho um canal no youtube se chama sandra sandra bandeira família natureza tenho postado os meus vídeos mas experiência lá com o pessoal se você gostar desse vídeo também pessoal quem gostar curte compartilha comenta se inscreva no canal pessoal ativo sininho também para quando eu postar novos vídeos né a vocês ficarem sabendo serem os primeiros a assistir tá bom pessoal e obrigado pela força pessoal que vocês já estão me dando desde já tá bom pessoal olha só que bonitinho que coisa linda né que maravilha que maravilha de sair é ter coragem de meter um facão que nem meteram aqui eu não teria coragem eu tô tirando pra mim pessoal no chão para não estragar mais e porque é muitas né olha só essa outra aqui ó olha quantas são é um pé muito grande tá muito bonita ainda ela tá com um pouco de areia né porque eu achei ela agora pouco agora detalhe depois pessoal eu tiro foto eu faço outro videozinho mostrando pra vocês todas plantadas porque eu não vou conseguir plantar todas né e mostrando pra vocês senão o vídeo vai ficar muito longo cansativo já não gosto muito olha só que beleza de tronco ó que arvorezinha linda né as vezes a gente chulhando de uma floricultura e poder comprar uma assim tem uma floricultura que eu vou ali e eu admiro muito tem lá as plaquinhas de uma hora eu vou lá vou fazer um vídeo pra vocês se vocês quiserem escrevam aí pessoal no comentário se querem que eu vou lá ver é nativas o nome dela tem muita coisa bonita lá pessoal um dia eu fiz um videozinho de lá mas bem rapidinho mostrando uma rosa do deserto e coisa uma daí se vocês quiserem você só comente aí que eu vou lá e gravo com detalhe o dono lá é muito querido né ele já disse que a hora que a gente quiser ir lá fazer um vídeo ele ele permite ele deixa a gente fazer lá tem figueira tem Jade de anos então olha aqui pessoal há quantos anos será que tem essa Jade aqui ó tadinha foi mutilada né agora eu vou mostrar a outra pra vocês pessoal essa aqui pessoal é a maior de todas não sei se eu consigo levar olha só pessoal vamos ver se eu consigo levantar não quero machucar mais ela olha só pessoal não consigo mas olha o tamanho ela é enorme deixa eu ver se eu levanto mais aqui o celular pra vocês podem ver melhor mas olha só pessoal da meia mão minha até olha só olha aqui perto de mim ó entre a mesa e eu ó olha a grossura do caule olha só olha só olha que beleza olha só eu posso trabalhar até pra levantar olha só muito bonita muito bonita mesmo muito pesada também gente ela é muito pesada pessoal mas ela é linda olha aí ela tá um pouco amassada né porque ela tá meia murcha que claro ela foi jodiada né tava lá uma por cima da outra lá tá meia murchinha e agora pessoal como que eu planto isso inteiro os galhinhos que caem ó eu acho que eu não vou conseguir pessoal plantar tudo inteiro pessoal se vocês ouvirem umas conversas de fundo é o meu vizinho aqui do lado que estão conversando ali os grisada estão jogando bola e se é assim eu nunca gravo um vídeo sempre vai ter um barulhinho né pessoal uma conversa um carro passando vendendo ovo sempre tem alguma coisa vendendo gás olha pessoal daqui que caiu aquele galinha que eu mostrei pra vocês que dó né olha só não consegue nem ver toda a altura aqui sim dali pessoal olha eu acho que ela tem um metro pessoal um metro de altura assim é um metro mais ou menos um metro não vou afirmar pra não mentir mas dá sim dá um metro é muito linda vocês viram quantos troncos ela tem quantos caule eu acho que vou ter que dividir pessoal ela aqui ó eu vou plantar só uma menor ali e essa aqui eu tenho um vaso grande ali daí depois eu vou ver se vou separar né eu não queria separar eu queria poder aproveitar toda assim sabe mas ela é muito pesada eu não sei nem se ela vai parar em pé não só se eu colocar umas pedras em volta pra ver se eu salvo ela assim sabe tá bom pessoal agora eu vou mostrar pra vocês a grossura também ó é muito grossa agora eu vou plantar aqui pessoal só uma né olha essas mudinhas que caem pessoal cada uma que cai é uma arbrezinha maravilhosa eu tenho paixão por já de ser suspeita né falar agora eu vou largar aqui pessoal larguei ali pra mim poder plantar né tô aqui com o vaso já pessoal reparadinho vou pegar o substrato aqui um pouquinho dessa cigerinha gosto de trabalhar com a mesa limpinha mas sempre dá uma baguncinha depois pessoal eu vou salvar também vou plantar até a raiz dela né aqui é a primeira que eu mostrei pra vocês a raiz de onde foi picado tudo eu vou plantar a terra aí vou deixar com esse galinha aqui ó e vamos ver no que vai dar pessoal vou botar aqui ó esse vaso é ousado pessoal já que eu tô sem o vaso e eu não quero ficar muito tempo sem plantar elas né porque elas já foram ligadas ele tá com rachadinha aqui eu vou botar só assim o pedacinho de plástico pra não vazar a terra aqui depois eu ajeito elas melhor eu acho que vão pegar pessoal porque aqui em casa eu tenho muita sorte pelo menos com jade todos os meus que eu tenho é de galinho de folhinha eu vou botando aqui uma terra misturadinha já ó carvão ela é uma suculenta né aparente da suculenta daí aqui eu já coloquei no areia carvão um adubinho pra cortar o carvãozinho pessoal os carvãozinhos agora eu vou ver uma muda que dê nesse aqui que são todas grande né enorme e vou colocar isso aqui já é uma terra adubada já pronta pra plantir o que eu compro na na feira né quase e agora gente eu acho que essa aqui vai dar aqui vamos ver olha que linda gente meu Deus olha já pensou se eu consigo salvar assim essa aqui eu vou ter que tirar não adianta ela já quebrou olha pessoal que linda eu vou eu vou ter que plantar aquela outra ali pessoal que é menor e essa aqui eu vou ter que pôr num vaso maior vai ter que ser vai ter que ser assim vai ter que ser essa daí eu vou afirmá-las depois com umas com umas pedras afirmadinha na terra né tirar o ar assim viu como ela é pesada pessoal como ela é grande você não consegue ver todo o tamanho dela mas ela é grande eu vou ter que pegar mais terra se eu não peguei a bacia grande né porque ó já parou ela é muito grande né eu vou botar em cima da mesa a bacia tá cheia de substrato ali olha pessoal que lindo perfeição que Deus faz nas coisas na natureza eu jamais teria coragem de cortar uma jade assim jamais a pessoa quantos anos será que ela tem né gente olha ela é bem bem velhinha de de idade assim ó ficou bonito aqui pessoal ó não sei se dá bem pra vocês verem ó essa aqui foi a que deu deu fazer né nesse vaso ela tá meio caído mas eu vou ter que afirmar ela com pedra pessoal eu faço assim até enraizar eu planto e ponho pedra em volta né daí ó porque ela tá mais pesada pro lado de lá ó a tendência dela é prender pra lá mas daí eu vou afirmar ela com pedra depois e ela vai ficar bem bonita olha só pessoal ó olha que lindo que ficou ó olha só aqui quebrou um galinho também ó que vinha pra cá e vou plantar de separado eu não vou encher sabe assim pra assar muito é isso aí pessoal eu vou plantar mais uma plantar mais uma pequena aqui só pra vocês verem né substrato assim e vou encerrar o vídeo pra não ficar muito longo que nem eu falei são muitas mudas pessoal são muitas mudas e daí vai demorar muito vai ficar um vídeo muito longo mas olha só só vou plantar essas aqui só pra vocês verem terem uma ideia da beleza olha só pessoal que arbolizinha linda olha que lindinha gente ó olha só olha só que amor que ficou ó roupazinha né que nem eu falei pra vocês agora eu afirmo ela com com pedrinha né eu não trouxe as pedras mas assim ela já tá firmezinha agora eu vou encher de pedra aqui em volta e deixo um tempo ela com as pedras daí depois eu tiro ela já vai tá enraizada vai tá fixa né mas vê se não é um amor de arvorezinha olha aqui olha o tronquinho que grosso já que lindo né pessoal é isso aí pessoal que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje espero que todos tenham um ótimo fim de semana né que desejo que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus com muita saúde e paz que é isso aí a nossa riqueza e o meu filho tem o canalzinho dele também dois canais né o Silvio Segredo da Oficina e traíra em movimento se vocês quiserem passar lá pra dar uma falar pros maridos e lá olhar que ele é um bom profissional né é de mecânica Silvio Segredo da Oficina é de mecânica e eu tô muito agradecida pessoal vou falar mais uma vez porque eu tenho muita gratidão no meu coração pelo pomo que deu meus vídeos né pelos inscritos assim ó pessoal ela tá desidratadinha desidratada vou ter que tratar ela depois botar uma vitamina nela agradecer de todo o coração pessoal que vocês têm feito por mim aí muito obrigada por tudo pelas curtidas pelos comentários por tudo que vocês têm feito aí por mim por ter a terra direto no vasinho porque o vasinho já é pequeno né eu não tô com opção de vaso pessoal eu vou usar o que eu tenho mesmo plantar mais um pequenininho olha que amor pessoal ela não tá mais bonitinha porque ela tá desidratada né então essa aqui é a jade pessoal eu tenho ela tanto na rua na rua ela fica mais avermelhada eu tenho dente de casa na minha prateleirinha lá vou trazer uma hora pra mostrar minha coleçãozinha pra vocês eu vou fazer uma coisa antes dessa e eu tenho elas dentro de casa é pouca água é só úmido né quando eu vejo que tá sequinho eu vou lá e molho tem os quantos vasinhos é uma planta muito boa de ter pessoal muito boa mesmo de ter eu tenho em qualquer lugar na sala no banheiro na varanda na cozinha eu tenho até na cozinha porque eu pego os galinhos vou fazendo mudinha e as folhinhas também cada folhinha que que cai né eu olha que bonitinha pessoal mais uma eu pego e planto olha aqui dentro que beleza é isso aí então pessoal muito obrigada tá tudo de bom pra vocês não vou plantar mais pra não embromar mais o vídeo beijar no coração de vocês tchau pessoal até o próximo vídeo se Deus permitir beijão tchau